Bora falar sobre as fases de relacionamento Aquela fase que a pessoa chama de linda, maravilhosa, princesa Até a fase que ela tá chamando de satanás, filha, peste, filho e raparinho que já quer matar vivo Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas Separa, quer briga Moça, sai da sacada Você é muito nova pra brincar De morrer Totalmente solteira e uma beleza exagerada Se Deus fez outra mais linda que você tá guardada Um sonho de consumo Hoje eu te... Sou seu confidente e não vai ser pecado Seu melhor amigo vira namorando Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Tava satisfeito em ser só teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você É hoje É hoje É hoje É hoje Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Sei que se eu fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom a abelha sempre volta Lá no fundo o medo de me entregar e me deixar abandonada Todos foram assim porque o homem não vale nada Tanto sorriso Tanto sorriso por aí Tanto sorriso por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Tudo que você quiser E se você quiser Eu te dou meu sobrenome Eu queria tanto ser teu namorado Não ri que não tem nada engraçado Só desabafei não Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão É que eu te amo e falo na tua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmota inteiro Não deixa pegar o celular É porque tá traído E tá mentindo Alguma coisa tem Briga Se a gente se separa Mas nunca se deixa Intrigas, intrigas Segredo de nós dois Sei que sabe Amor Se a gente fica junto Ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira Lembra que fui eu Não esquece que fui eu Que te amou demais Desde o dia em que te conheceu Sempre te fez sorrir Admite eu sei Que não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Vou encher a cara Com seus beijos claro Quem é você Quem é você Adoro De copos sempre cheio Coração vazio Vou me tornando um cara Solitário e frio Antes embriagado Do que iludir Se eu disser que já esquece você Que tô muito bem Sem ganhar teu prazer Tô mentindo Eu tô mentindo Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Pra romance é off Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é off Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Solteira é baile de favela Desapegada é baile de favela E ficar sozinha é baile de favela Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Agora se está aí de camarote Eu bebendo gel E tomando ciroc Curtindo na balada Sol dando virote E você de bobeira Sem ninguém na gelade E você de bobeira